Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês quais são os procedimentos para a criação de um hiperlink no QGIS 3.10 Para a realização desse tutorial eu vou utilizar um shape do tipo ponto Esse shape do tipo ponto ele está demonstrando, localizando no mapa a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul Para que você possa realizar na sua casa você deve ter também um shape do tipo ponto Que vai localizar alguma área do mapa que você deseja demonstrar uma imagem No final desse tutorial o intuito é mostrar aqui no mapa como vocês podem ver na tela Quando eu clicar nesse ponto vermelho vai aparecer a imagem da Universidade Estadual Isso demonstra, facilita a visualização do projeto em si A gente consegue demonstrar melhor no projeto o que a gente quer mostrar no mapa Para esse tutorial eu estou utilizando um shape que delimita o perímetro da área de Dourados No estado de Mato Grosso do Sul, que é esse shape em amarelo E para localizar a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul localizada na cidade de Dourados Eu estou utilizando o shape do tipo ponto na cor vermelha A imagem de fundo é só para melhorar a visibilidade Então vamos começar A primeira coisa é abrir a tabela de atributos do shape do tipo ponto Para fazer isso você vai clicar com o botão direito Abrir tabela de atributos O próximo passo é você criar um campo com o nome fotografia Que é o que eu vou utilizar Esse nome pode ser qualquer um Para criar você primeiro tem que habilitar a edição da camada Aqui no lápis no canto superior esquerdo Depois vir aqui em novo campo Aqui eu vou colocar o nome do campo que eu desejo criar Como eu já disse, no meu caso vai ser fotografia O tipo, tem que ser do tipo texto string E o comprimento de acordo com o que você vai querer escrever No meu caso aqui eu vou deixar 30 Dou um ok e ele já foi criado Eu já posso salvar Clicando no lápis novamente E salvar Já posso fechar O próximo passo é eu abrir a tabela de atributos do ponto Para isso existem dois métodos Ou você clica com o botão direito e vem em propriedades Ou você dá um duplo clique Depois você vem aqui em formulários de atributos Está vendo aqui? Está os campos que você criou E logo está o de fotografia Você vai clicar sobre ele E aqui vamos começar as alterações necessárias para a criação do hiperlink Primeiro, você vê aqui O tipo do objeto Ele vem por padrão em edição de texto Mas a gente vai trocar para anexo Aqui a gente pode criar agora um caminho Esse caminho vai demonstrar o que? Eu previamente criei uma pasta Onde está localizado a imagem que eu quero colocar Então, aqui nesse caminho É onde eu vou colocar É aquela pasta Eu vou clicar aqui nos três pontinhos E vem aqui Documentos Pasta tutorial Venho aqui em fotos Seleciono a pasta Minha foto está aqui dentro dessa pasta fotos Vou selecionar a pasta Pronto Agora eu caminho aqui para baixo Vou selecionar a opção caminhos relativos E vou colocar relativo ao caminho padrão Trocar Continuo passando um pouquinho para baixo Esse aqui, modo de armazenamento Eu deixo em caminhos do arquivo mesmo E mais para baixo Venho Visualizar Visualizador de documento integrado O tipo vem nenhum conteúdo Eu vou alterar para imagem Pronto Já posso dar o ok Pronto Isso aí Agora Eu vou abrir novamente a tabela de atributos Botão direito Abrir tabela de atributos Vou abrir edição Vou clicar em cima de fotografia Como vocês podem ver Agora aparecem três pontinhos aqui Eu vou clicar em cima desses três pontinhos E ele já vai abrir na pasta que eu selecionei naquele caminho Aqui está a imagem da UEMS Eu vou selecionar ela E vou clicar em abrir Já posso salvar E posso fechar E posso fechar Pronto Terminou Agora para que você possa visualizar a imagem que você atribuiu a esse ponto Você vai vir na ferramenta Identificar feições Clique sobre ela E ao clicar no ponto A imagem que você colocou relacionada O hiperlink que você criou Aparece aqui E é isso Muito obrigado Tudo obrigado E aí Obrigado.